Me chamo Lúcio Arleide Lima Mello, tenho 51 anos de idade. Qual o diferencial hoje da metodia 10X? A certeza, a confiança e todo o trabalho que é desenvolvido se nós usarmos os métodos inevitáveis, como por exemplo, eu uso o Netflix, eu uso o flashcards, eu uso bomba atômica, que são extraordinários. Eu me adapto porque essas três eu consigo desenvolver melhor. Sempre estudava sem método, sem perspectiva e através do delegado Fábio, com a sua mentoria, eu pelo menos estou me sentindo extremamente satisfeito e eu vou conseguir uma vaga. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Microsoft Edge pesquisa no Bing, porque a empresa Microsoft é dona do Bing. É tipo um Google da vida, mas é uma outra empresa chamada Bing, é um outro site. Então, o Microsoft Edge procura no Bing. Agora, Google, Chrome e Firefox procura no Google, certo? Você pode alterar a configuração padrão se você quiser. Rani, eu quero... todo mundo vai pesquisar no Bing, você pode configurar. Todo mundo vai pesquisar no Google, você pode configurar para isso. Então, além de acessar o nome do site, você pode pesquisar por uma página específica lá. Você pode fazer uma pesquisa no Google também, né? Além disso, você pode acessar as configurações do navegador. Por exemplo, quando você clica no desenho da engrenagem, lá nos três risquinhos, desenho da engrenagem, as configurações, você pode personalizar lá os downloads, os históricos, as preferências, os favoritos, não é? Você não consegue acessar ali o menu, as configurações do programa? Beleza. No Google Chrome, basta você escrever Chrome, dois pontos, barra, barra, preferências. Que ele vai acessar as preferências, settings, melhor dizendo, é settings, que são as configurações. No Firefox, você precisa escrever About, dois pontos, preferências. Claro que a gente não precisa ficar decorando todos os termos, mas eu estou falando para você o seguinte, você quer acessar o histórico? Você não precisa clicar lá nos três risquinhos, configuração, histórico, você não precisa perder tempo, é só você escrever lá em cima, Chrome, dois pontos, barra, barra, history, que significa histórico em inglês. Ah, eu quero acessar os, sei lá, os favoritos, é só você escrever lá em cima, lá, ah, 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 como é que é? Os sistemas lá? Ah, enfim, há uns termos em inglês lá. É, você vai digitando vários termos em inglês lá, você vai acessando as configurações do aplicativo. Ah, eu quero acessar o download, escreve download, que a palavra download é em inglês já, né? Então, meu cá, Aurildo, minha querida, ah, bookmarks, o termo bookmarks, a gente vai ver isso também mais para frente, né? Então, você pode acessar as configurações do aplicativo também pela barra de endereço, não precisa agora clicar lá nos três risquinhos, nas configurações, você pode acessar direto ali. Clicando no desenho da estrela, você vai favoritar, a gente vai ter um momento específico só para falar de favoritos, e tem o painel de navegação, para você voltar, ir para frente, para você atualizar a página, né? Para você clicar no desenho da casinha lá e acessar o homepage, a página inicial. Então, existem ali diversos recursos para você utilizar no campo de endereço, na barra de endereço, o campo da URL, barra da URL. Belezinha? O elemento número três, olha ali comigo, ó. O elemento número três, que fica aqui embaixo, ele é a barra de favoritos. Todos os sites que você favoritar, vai aparecer uma bolinha, vai aparecer um atalho para ele ali. Porque esse é o objetivo do favorito. Por que você vai favoritar um site? Para ficar mais fácil de você clicar e acessar esse site. Então, você abre o navegador, clica no desenho da estrelinha lá, adicionou aos favoritos. A próxima vez que você abrir o seu navegador, aquele site já vai estar lá na barra. Aí é só você clicar lá, que ele já vai abrir o site para você. Então, a gente tem a barra de favoritos ali do ladinho. A barra de favoritos, você pode gerenciar a barra. Ah, Rani, eu tenho 50 favoritos, ele só aparece 10, então você pode personalizar quem que vai aparecer, quem que não vai. Você pode agrupar todo mundo numa pasta, você pode dividir, organizar, tudo bonitinho, né? Não precisa necessariamente ficar tudo bagunçado, você deixa tudo organizadinho, tudo bem bonitinho lá. Beleza? Aí eu fiz o seguinte aqui, ó. Eu deixei umas informaçõezinhas a mais para você, relacionado à janela principal do Firefox, né? Como, por exemplo, lá, ó, a opção para acessar os downloads, add-ons, preferências, né? Aqui você tem, por exemplo, a barra de endereços do Microsoft Edge, que é o navegadorzinho lá da Microsoft. Também ali, alguns termos em inglês, igual eu falei para você ali, os favorites, os favorites, favorites, sei lá como é que fala em inglês aqui. Beleza, meu querido e querida? Então eu deixei no materialzinho aí, já organizadinho, mais fácil para você. Agora vamos lá, eu quero falar com você sobre o elemento número 4 aqui, só que você não pode confundir o elemento número 4 com o elemento número 3. A barra de favoritos são os sites que você clicou no desenho da estrela lá e adicionou os favoritos. Aquele menu, o painel de acesso rápido, esse cara aqui, ó, lá embaixo lá, o número 4, esse painel de acesso rápido aqui embaixo, não necessariamente vai aparecer o site que você favoritou. Honey, o que vai aparecer ali então no painel de acesso rápido? Os sites que você visita com a maior frequência. Eu, por exemplo, toda vez que eu ligo o meu computador, eu abro o navegador, a primeira coisa que eu faço é acessar o meu Gmail. Já se tornou um hábito, um padrão, né? Muitas vezes até involuntário. Eu abro o aplicativo, pão, eu já abro o Gmail. Então o Gmail, e o Gmail não está no meu favorito. Eu não adicionei o site do Gmail aos favoritos. Só que o site do Gmail é o primeiro que aparece aqui para mim, porque é o site que eu mais acesso. Depois eu acesso lá o Google Drive, né? Ali eu coloquei alguns outros exemplos para você. Mas todos os sites que você visita com frequência vão aparecer aqui para você. Aqueles sites visitados ali na maior proporção, né? Quanto mais você acessar, mais o site vai aparecer ali para você. Na barra de acesso rápido, né? Que a gente chama ali de miniatura de atalhos, quer ver? Olha lá, miniatura de atalhos, painel de acesso rápido. Pode aparecer esse termo para você, miniatura de atalhos, painel de acesso rápido. Então se você adicionar um site aos favoritos, você adicionou ao homepage, não importa. Ele não necessariamente vai aparecer para você lá no painel de miniaturas, lá no painel de acesso rápido. Você precisa acessar o site com frequência. Aí sim, ele vai aparecer lá para você, todo bonitinho, todo garanhão, né? Porque se não, não vai aparecer. Beleza? Ah, e todos os aplicativos tem isso, tá? Edge, Firefox, Chrome, tanto faz. Aí o seguinte, ó, deixa eu mostrar aqui para você o elemento número 7, que ele é bem importante. Vamos por o elemento número 5 lá. Olha o elemento número 5 ali. Se você observar, o Edge, ele vai disponibilizar para você através desse desenho da engrenagemzinha. O Firefox também, ó, disponibiliza para você isso aqui. Tá? Eu estou te mostrando esse cara aqui por causa que você está no Google Chrome. E agora, vamos falar o seguinte, eu até hoje não vi questões falando desse recurso do Firefox ou do Edge. Eu só vi essa questão, eu só vi questão até hoje falando desse recurso que eu vou falar agora. Eu só vi falando do Google Chrome. Por quê? Ele vincula o seu Gmail, que é o seu provedor de e-mail lá, né? Ele vai vincular a sua conta do Gmail com a página de abertura, com a tela de abertura do Google Chrome. Honey, eu uso o Edge. Beleza? Dificilmente vai aparecer uma questão para você sobre o Edge. Honey, eu uso o Firefox. Dificilmente vai aparecer uma questão para você sobre isso. Mas quando eu estou falando desses recursos aqui, meu gato, minha gata, eu estou falando para você do recurso que geralmente aparece nas questões de Google Chrome, tá? Então, eu vou até te dar uma dica. Vamos dar uma focada aqui agora em Google Chrome? Firefox, a gente não precisa se preocupar tanto, tá? Mas isso existe, a gente pode acessar através das configurações, negócio mais personalizado. Agora, vamos lá. Vamos falar sobre esse elemento aqui. O que é isso aqui? Esse aqui é a sua conta do Gmail. Quando você tem uma conta do Gmail, uma conta de usuário, ele vai aparecer para você ali a conta de usuário, a conta do Gmail. Beleza? É ali o Gmail que ficou logado por padrão. Honey, eu tenho 10 contas do Gmail. Ele vai pegar que ficou por padrão, né? Você pode definir uma por padrão. E também, ó, não confunda esse recurso aqui, não confunda esse recurso aqui com o recurso conta de usuário do aplicativo. Agora, vamos lá. Eu preciso chamar a sua atenção para isso. Você pode iniciar uma sessão no Firefox, iniciar uma sessão no Google Chrome, iniciar uma sessão no Google Chrome e Edge e Firefox. Eles permitem você iniciar uma sessão no programa. Honey, você está falando do Gmail, do Hotmail? Não, eu estou falando do programa em si. Tipo, quando você vai abrir o teu WhatsApp, ele não pede para você colocar o seu número de telefone, aí você recebe um código por SMS, não tem ali uma forma de login e senha para você usar o WhatsApp? Beleza. Quando você vai abrir o aplicativo ali para mandar e-mail, ele não pede login e senha também? Ah, o meu está salvo por padrão, mas não pediu uma primeira vez? Beleza. A mesma coisa é isso aqui. Quando você clica aqui em cima nesse desenho, e todos eles vão ter isso, todos eles vão ter essa conta de usuário aqui, está vendo? Todos os aplicativos vão ter essa conta no programa. Então, é diferente o que você está logado no Gmail, presta atenção aqui, porque agora é importante, é diferente você estar logado no Gmail como você está logado no programa. é diferente. E por que que eu preciso estar logado no programa? Qual é a importância de eu estar logado aqui em cima no programa? O que isso me traz de bom, o que isso é importante para mim? Não se você estiver logado no Gmail, mas se você estiver logado no programa em si, que também é o recurso conta de usuário. O que acontece? Tudo que você faz no seu computador, ele vai sincronizar na nuvem. Quer ver que legal? Eu tenho meu notebook lá em casa. Tudo que eu faço no meu notebook, ele sincroniza na nuvem. Se eu estiver andando na rua, eu pegar meu celular, abrir o Google Chrome, o Edge, o Firefox, o mesmo aplicativo que eu uso lá no computador, tá? Se eu abrir o mesmo aplicativo com o mesmo login e senha, tudo que eu fiz no notebook vai aparecer para mim ali, histórico, favorito, quem nunca estava no meio da rua e precisou do login e senha? Aí fala, nossa, eu não lembro do login e senha no celular, o login e senha ficou no computador. Se você tivesse sincronizado na nuvem, todos os aplicativos estariam sincronizados. Todos os equipamentos que você usa receberiam aquele login e senha, receberiam aquele histórico favorito. Fala, nossa, qual foi o site que eu acessei lá em casa mesmo? É só você pegar o celular e ir lá no histórico, porque ele sincroniza. Então é diferente, novamente, eu afirmo, você vai falar, ah, o Rani nunca me falou. Tô frisando já faz hora, né? Esse recurso aqui de você acessar o Gmail é diferente de você ter feito um login e senha do programa, um login e senha na conta do aplicativo. Aí os três tem isso, Google Chrome, Firefox, Edge. Então vamos lá, vamos falar aqui sobre a conta de usuário. Você pode sincronizar o seu aplicativo com todos os programas, os equipamentos que você usa, melhor dizendo, o hardware lá, o celular, o iPad, o notebook, o computador de mesa. Inclusive, se eu for na tua casa tomar um café, eu posso pedir teu computador emprestado, eu entro com o meu login e senha, ele baixa rapidinho ali só pro meu login e senha. Quando eu sair, ele apaga tudo, né? Então ele sincroniza, não importa onde eu esteja, desde que eu esteja logado com a mesma conta e, claro, no mesmo aplicativo, né? Beleza? Então esse é o campo do usuário. Você tem que lembrar que é diferente do campo do Gmail. é diferente do campo do Gmail. O elemento número 6 aqui é o menu, eu já vou falar sobre ele, e o elemento número 7 é a configuração da tela de abertura. Essa configuração de tela de abertura e esse menu existem em todos os programas lá, tá? O menuzinho geralmente ele vai ser três risquinhos ou ele vai ser três pontinhos assim, tá vendo ali? É três pontinhos, aqui, três pontinhos, aqui já é três risquinhos lá, tá vendo? é o menu, é a opção de menu que nós temos. E se você observar, ó, todos eles também tem a configuração da tela de abertura, ó, todos os programas também tem a configuração da tela de abertura. Aí você fala, professor, pra que que serve essa configuração, olha aqui o elemento número 7, ó, pra que que serve essa configuração da tela de abertura? por exemplo, você fala assim, ah, eu não quero que apareça o painel de miniaturas, eu não quero que apareça ali os botões de miniatura, os atalhos dos sites, né, eu não quero que apareça esses botões aqui. Então você pode vir nas configurações e retirar esse cara, né? Aí eu quero que apareça uma imagem minha de fundo, ao invés de ficar aparecendo essa imagem dessa paisagem aqui, eu quero que apareça uma foto minha, a foto de uma bicicleta, sei lá, você pode determinar o que você quer que apareça de fundo, beleza? Então, esse elemento número 6, vamos lá, ó, o elemento número 6 é o campo de menu, que é o campo de configuração e sincronização, que a gente chama de campo de menu, e o elemento número 7 é o botão de personalizar a tela inicial, a tela de abertura. Você pode personalizar ali o painel de miniaturas, né, o painel de acesso rápido ali, os atalhos, né, pode colocar uma imagem de fundo, você pode tirar a caixa de pesquisa do Google, pode mudar, ao invés de pesquisar no Google, pesquisar no Bing, você pode personalizar aquela tela inicial, a tela de abertura. Claro que você não pode fazer o que você quiser, é só aquilo que o programa vai disponibilizar, né? São poucos recursos, poucas configurações possíveis de serem feitas, mas o aplicativo te dá todas elas ali, só você clicar para ver o que que aparece. Belezinho, 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 então aqui nós falamos sobre os principais elementos, né, os principais recursos da tela, da tela do programa. Agora vamos lá, eu quero começar aqui já contigo, e a gente vai levar isso aqui em duas partes da nossa aula. Eu quero falar contigo sobre os procedimentos de navegação, as ferramentas de navegação. Eu quero já iniciar falando contigo aqui sobre homepage e favoritos, que são dois recursos bem importantes que aparecem em prova, e a partir desses conceitos aqui, dos conceitos de navegação, a partir dessas ferramentas aqui, a gente consegue abrir um leque enorme de entendimento. Você vai perceber, meu querido, minha querida, que eu vou estar trabalhando aqui os recursos, os efeitos, as funções, os botões contigo, e sem necessariamente eu falar de uma questão quando cair, você pode interpretar ela e acertar a questão de prova. Porque eu vou te explicar como que funciona. Se você aprender, é fácil de você interpretar e acertar a questão. É mais fácil do que eu falar decora, 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 pelo amor de Deus. Então eu vou te ensinar porque fica muito mais fácil você compreender, interpretar na hora da prova lá. Certo? Vamos falar desse homepage? A página inicial? A homepage, a página inicial, ela é representada pelo desenho da casinha. O desenho ali de uma casinha bonitinha. Para que serve a homepage? A homepage, toda vez que você abrir o seu navegador de internet e clicar no desenho da casinha, ele já abre aquele site que você determinou como homepage. Eu preciso trabalhar contigo uma informação bem importante. Os três aplicativos, eles não são iguais em relação ao homepage. Eles são iguais aos favoritos, os outros recursos, tudo que a gente está trabalhando, né? Mas em relação ao homepage, eles trabalham um pouquinho diferente. Olha só que loucura. O Firefox, por exemplo, o Edge, esses dois, se você determinar um site de abertura, ele basicamente se torna um homepage. O Google Chrome é um pouco diferente. O Google Chrome deixa você deixar um site como, ele permite que você configure um site como tela de abertura e um outro site como homepage. Tá? Então vamos lá. Isso que eu estou te falando aqui agora é para o Google Chrome. Tá bom? Os outros é tudo a mesma coisa. Pelo menos até a versão que eu estou te passando aqui. Pode ser que atualize e o pessoal mude isso, né? E acaba copiando o Google Chrome lá, que é o mais acessado hoje em dia, né? Mas até esse momento que eu estou gravando para você aqui, a informação é que o Google, ele, o Google Chrome, ele, você pode definir um site de tela de abertura. quando você abre o Google Chrome, ele vai abrir no site do YouTube. Quando você clica no desenho da casinha, ele abre o site do Facebook, por exemplo. Então ele pode trabalhar ali dentro de universos diferentes. A tela de abertura vai ser diferente da homepage, tá? Isso para o Google. Os outros programas, os outros aplicativos, você basicamente define a homepage e já se torna a tela de abertura. E por que, professor, que tem isso? Porque, vamos lá, você está acessando o YouTube, aí você quer acessar o Facebook. Aí você não quer clicar lá em cima e escrever www.facebook.com.br, você já quer dar um clique e já acessar, porque é um site que você visita muito, 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 então é muito mais fácil. Você clica lá e, no desenho da casinha, né, e ele acessa já o site do Facebook para você. Tá bom? Então, o homepage é um pouquinho diferente entre os aplicativos, mas a função é a mesma. Você clicou lá, ele abre o site para você. E sabe o que é o mais legal? Você pode definir uma ou mais páginas como homepage. O que, professor? É, você pode definir o WorkCulture, o MSN, o Instagram, o Facebook, o YouTube, você pode definir dez sites como homepage. E quando você clica no desenho da casinha, ele vai abrir as dez páginas para você, uma em cada guia. Olha que legal, né? Então, você pode definir mais do que um site, mais do que uma página como homepage. E o que são os favoritos? Igual eu comentei contigo, né? Um termo em inglês lá, o bookmarks ou favorites. Favorites, né? O termo em inglês lá também. Mas o que seria um bookmark, um favorito? É uma página, é um site que você tem ali interesse em acessar outras vezes, né? Com maior frequência. Ou, por exemplo, você acessa lá o site do seu concurseiro. Clica lá nas aulas, clica lá no Professor Honey, clica em ver todos os cursos do Professor Honey, clica no sei o quê. Então, peraí, você acessou um site, você percorreu lá quinze, vinte e trinta caminhos até chegar na página que você gosta. Aí você fala assim, poxa vida, eu não quero toda hora ter que ficar entrando na página inicial, ficar navegando por vinte botões, isso toma tempo. Eu já quero clicar e já aparecer direto lá naquela página que eu gosto, lá na vinte passos para frente. Então, você pode acessar essa página, vinte passos para frente, clica no desenho da estrela, ele vai adicionar aos favoritos. Aí, toda vez que você abrir o seu navegador, você clica no desenho dos favoritos, ele já abre direto para você naquela página que você salvou, que é uma questãozinha de prova. A banca fala assim, ó, o João acessou o site do seu concurseiro, clicou lá no monte de lugar e dez passos depois, né, tipo, clicou em vinte botões, trinta botões e a banca fala assim, ó, ele salvou aquela última página como favorito. Toda vez que ele clicar no botão do favorito, ele volta para a home page ou ele vai direto para aquela página? Ele vai direto para aquela página que ele salvou. Se você clicou lá em dez lugares e está lá numa página vinte, trinta, quarenta, cinquenta passos para frente, ele vai salvar aquela página para você. Ah, o desenho do favorito é a estrelinha. A diferença entre a estrelinha e a casinha é o seguinte, quando você clica na estrela, você está pedindo para adicionar como favorito. Quando você clica no desenho da casinha, você não está pedindo para adicionar como home page, você está pedindo para abrir a home page. Tá bom? Então, clicou no desenho da casinha, é para abrir o site que você já definiu como home page. Clicou no desenho da estrela, você está pedindo para salvar como favorito. E olha que legal, você pode salvar esses favoritos dentro de pastas, você pode personalizar, né? O Firefox, ele tem um recurso exclusivo só dele. O Firefox permite você adicionar uma tag, uma pequena palavrinha, e essa pequena palavrinha, ela vai facilitar você acessar você acessar ali o favorito que você adicionou. Por exemplo, eu vou acessar um site lá chamado www.ticaracaticadosantosferreiradospassosjoambastião.com.br Imagina você ter que ficar escrevendo isso toda hora. Aí você adicionou esses sites aos favoritos. Aí você fala assim, nossa, mas eu queria só escrever uma tag, uma hashtag, né? Eu queria escrever uma tag, uma pequena palavrinha, e ele já abriu o favorito para mim. Você pode fazer isso no Firefox. Por exemplo, o site do seu concurseiro, você pode colocar lá, toda vez que você quer abrir o site do seu concurseiro, só você colocar lá, sou concurseiro e vou passar. Aqui é para você ver, e vou passar. Sou concurseiro. Quando você escrever cscvp e dar um enter, ele vai acessar o site do seu concurseiro, porque você adicionou essa tag ao favorito. E toda vez que você chamar e invocar a tag, ele abre aquele site que você favoritou. Então, esse é um recurso do Firefox. As tags. Não tem tag no Chrome, não tem tag no Edge, mas igual eu estou te falando, não tem até esse momento em que eu estou gravando. Pode ser que o pessoal atualize, não sei o quê, então dê uma verificada nisso, tá? Mas a princípio é só o Firefox que tem essa parada das tags aí. Belezinha, 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 antes de nós finalizarmos o bloco aqui, eu quero falar contigo rapidinho sobre os conceitos gerais de navegação. os conceitos gerais lá do browser, web browser, que é o seu navegador de internet, a banca pode falar navegador, navegador de internet, browser, web browser, é basicamente a mesma coisa. Certo? E você tem ali os principais navegadores, Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, igual a gente já falou, né? Só que os conceitos de navegação importantes que eu quero trabalhar aqui contigo é sobre a ferramenta de segurança, a ferramenta de proteção. O bloqueador de pop-ups é um recurso que já vem dentro dos navegadores. Se você usa, igual acabei de mostrar ali pra você, o Internet Explorer ele já foi aposentado, né? A Microsoft anunciou há um tempo atrás que esse cara ia parar de funcionar, então a gente nem fala mais de Internet Explorer. A gente fica no Chrome, Edge e Mozilla Firefox. Microsoft, Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox. e esses três eles têm por padrão um bloqueador de pop-ups e já está ativado, habilitado, já está tudo funcionando, tá? Você instala e já está funcionando. Aí você fala, mas o que é um bloqueador de pop-ups? Lembra antigamente quando você acessava um site, aí de repente, pam, aparecia uma caixinha na tela, aí você fechava, pam, 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 ficava aparecendo um monte de caixinha chata? Aquilo ali é pop-up. Aquilo ali é um conteúdo chato, incomoda, é indesejável. Então os navegadores já vêm com isso por padrão. Aí você fala, Rani, mas eu gosto de pop-up porque geralmente os pop-ups me mostram as promoções e realmente é verdade. Quando você entra num site e um site está em promoção, geralmente as pessoas colocam pop-upzinhos lá para liberar, né? Para você conseguir enxergar. Então o bloqueador de pop-up, Google Chrome, Edge, Firefox, todos eles têm disso. Eles vão ficar bloqueando aquelas janelas chatas que ficam incomodando, né? Aí você fala assim, Rani, mas eu quero que esse pop-up seja exibido. Então sempre quando ele bloquear um pop-up, vai aparecer esse desenhinho para você, né? Na barra de endereço, sabe lá onde você escreve? www, nome do site, não sei o quê? Esse desenhinho aparece para você lá, ó. Aparece que foi bloqueado uma janela, a abertura de uma janela, foi bloqueado um pop-up. Aí você pode clicar lá e pedir para mostrar o pop-up. Por exemplo, se você já tirou segunda via de boleto, provavelmente isso já aconteceu contigo. Na hora que ele ia abrir ali a segunda via do boleto na tela, ele bloqueou achando que era um pop-up. Achou que era um conteúdo indesejável, um boleto, conteúdo indesejável. Aí ele achou que era alguma coisa não legal e ele acabou bloqueando a exibição, não permitiu você acessar aquela janela. Aí você clica ali no desenhinho, né? Clica lá e fala sempre mostrar para esse site, mostrar apenas essa vez. Então você pode ir lá e pedir para mostrar o pop-up para você na tela, tá? Mas tem um bloqueador de pop-up, já está funcionando por padrão, já está habilitado bloqueando tudo. Um outro recurso de segurança bem legal que existem nessas ferramentas é o recurso anti-phishing. O que é o anti-phishing? Falando a grosso modo aqui, é uma ferramenta que vai auxiliar a sua navegação para você não acessar sites falsos, para você não ficar digitando login e sem sites falsos, né? Ou se quando você acessou um site, aquele site está pedindo para o seu navegador logins e senhas, beleza? Porque isso pode acontecer, muitas vezes você não vê isso acontecendo, mas você acessa um site, aquele site pede tudo que está armazenado por padrão no seu navegador. É tipo assim, ó, você foi lá no... Você foi ao mercado, chegou ao mercado, você não percebe, mas tem um negócio assim, ó, vai lá, compra coisa gordurosa, compra lá os doces de leite, lá, ó, vai lá, compra aqueles chocolates lá só para você ficar engordando aí, para você não conseguir sair correndo depois quem vai fazer o TAF, né? Para você não conseguir subir na barra, fazer o TAF, vai lá, ó, essa vozinha que fica, que você não percebe, mas tem uma vozinha falando. É a mesma coisa. Quando você acessa um site, esse site vai lá no teu navegador, você não vê, mas ele está lá, ei, passa as senhas que estão aí para mim, hein, digita a senha padrão aqui, ó, o que está configurado aí, digita aqui para mim no navegador, então é um site que quer roubar seus dados. Os navegadores tem já uma ferramenta de proteção contra isso, né? No Google Chrome se chama Password Alert, no Edge se chama filtro Smart Screen, o Firefox não tem nome, né? É anti-phishing mesmo lá, ele existe o recurso, né? Ah, então não tem o recurso? Tem, existe a ferramenta, só que é uma ferramenta que não tem um nome específico. Beleza? Então é uma ferramenta que vai evitar você ficar usando as senhas ali em sites falsos, te ajudar ali na segurança, né? Ah, acessou um site, o site vai baixar automaticamente um monte de coisa, porque pode acontecer. Já aconteceu contigo que se apertar um botão, aquele botão já baixa automaticamente um arquivo? Pode acontecer de você acessar um site e ele foi configurado para fazer download automático no seu computador. Então o filtro pode auxiliar para que seu computador não sofra com um ataque, com um golpe, alguma coisa assim, né? Então o anti-phishing, ele traz isso para a gente, né? E para finalizar, uma última ferramenta de segurança bem importante aí é a ferramenta contra rastreio. Pode aparecer o termo inglês lá, deixa eu ver se eu anotei aqui para você, ó. Do not track, né? O termo inglês lá, do not track, né? Para você não ser rastreado. Como assim? Eu vou resumir a conversa aqui para você. Essa ferramenta de rastreio, hoje em dia acontece o seguinte, quando você acessa o meu site, estou falando agora do meu site, não da empresa sou concurseiro, o site rannipassos.com. Quando você acessa o meu site, o meu site tem uma ferramenta que pergunta as suas informações para o teu navegador. Nossa, você quer roubar os meus dados? Não. Basicamente o seguinte, quando você acessa o meu site, o meu site, você está acessando o meu site e o meu site pergunta para o seu navegador. Você envia o navegador do João da Maria. O João e a Maria, ele gosta do quê? Ele gosta de, sei lá, de concurso de polícia, concurso administrativo, concurso da área tribunal, concurso da área fiscal. O que o usuário, o dono desse computador aí, o que ele gosta? Aí geralmente o teu navegador fala, olha, tem vários sites aqui, ele geralmente está procurando por isso, por aquilo, ele gosta de política, ele gosta de time de futebol, ele gosta de culinária. Então o teu navegador, ele pode avisar ali sobre os teus gostos. e existe uma ferramenta no meu site que vai perguntar o teu gosto. Por quê? Porque o dia que eu tiver uma promoção de 99%, eu vou mandar um pop-upzinho na tua tela. Você vai abrir o YouTube, vai aparecer lá na tela um anúncio meu, olha, estou com 99% de desconto de promoção, não sei o quê. Então, existe sim recursos que rastreiam as pessoas ali para ficar mostrando propagandas. Esses recursos podem ser bloqueados, esse pedido, ele não será mostrado se você habilitar essa ferramenta. Então existe sim uma ferramenta de bloqueio de rastreamento. Daí você acessa um site e uma página, o seu navegador não vai informar nada, como se você estivesse invisível ali, ele não vai responder nada ao site. Tá bom? Eu acabei falando um pouco rápido, não sei se você percebeu, mas eu tentei acelerar um pouco a nossa aula aqui, porque nós temos basicamente uma hora, uma hora e dez aqui para falar sobre esse assunto. Então tem muita coisa bacana para a gente ver ainda no bloco seguinte, tá? Então vou acelerar um pouquinho mais também no bloco seguinte. Fica comigo aí que eu te aguardo no próximo bloco. Valeu! Você nunca, nunca vai ser soldado da Polícia Militar do Pará se você resolver estudar para esse concurso público que teve seu edital publicado da tua cabeça. Muita gente vai estudar na doida, na maluquice, vai pegar um monte de material aí, não sabe dividir as disciplinas, não sabe botar um plano de estudos, não sabe realmente aplicar técnicas de memorização para estudar um assunto e lembrá-la no dia da prova. Posso te ajudar, pessoal? Eu tenho mais de 5 mil alunos aprovados em concurso de polícias militares pelo país e eu sei exatamente o que eu tenho de orientar. E para te ajudar, eu criei o desafio 7 dias, soldado da Polícia Militar do Pará. 7 dias intensos, onde eu vou te entregar toda uma metodologia de técnicas de organização e de memorização, e ainda eu vou te ajudar a ter um plano de estudos com 20 aulas já dos assuntos mais importantes que você tem que focar para esse concurso. Aceita esse desafio e vamos juntos! e vamos juntos! Bora, 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 meu gatinho, bora, 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 minha gatinha, agora no nosso segundo bloco aqui relacionado à navegação na internet, a parte 2, né? Nossa série de informática, você tá gostando dessa série? Você tá aprendendo? O objetivo é esse, eu fico aqui conversando, conversando, falando, 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 mas o objetivo é você estar aprendendo, né? Vamos direto ao ponto então, porque nós temos muita coisa pra ver agora aqui sobre os complementos e as extensões. Vamos lá, o que são complementos e extensões? É aquilo que não vem por padrão no seu navegador, mas você pode aplicar pra trazer mais recurso, mais funcionalidade a ele. Quer ver que legal? Quando você abre ali o seu, quando você instala, melhor dizendo, o Google Chrome, você baixou lá, comprou um computador, por exemplo, baixou o Google Chrome, instalou o Google Chrome. O Google Chrome não vem com alguns efeitos, alguns recursos a mais. Por exemplo, quando você vai no YouTube, sabe aquelas propagandas, aqueles anúncios? Você pode instalar uma ferramenta que bloqueia anúncios, né? Nossa, Rani, existe isso? Existe. Que é o aplicativo chamado... A extensão complemento chamado... Ah, eu esqueci, já já vou lembrar o nome, tá? Daí eu passo pra você, você pode instalar no seu navegador lá no seu computador, né? Adblock, aí ó, o nome dele é Adblock. Beleza? É só você instalar esse complemento, esse plugin, essa extensão. Aí ele vai bloquear os anúncios. Sabe quando você entra num site e tem aquela monte de negócio que fica piscando, chato? O Adblock bloqueia tudo isso aqui, ele não exibe as propagandas, ele te mostra ali o site bem limpo, né? Mas isso aqui já vem de fábrica, não é uma extensão, é um complemento, é um recurso a mais que você está colocando. Então você vai adicionar um efeito a mais ao aplicativo, um efeito a mais ao seu programa de navegação. É pra isso que servem os complementos, as extensões. Um outro exemplo de complemento e extensão que nós temos são os temas. Ah, Rani, eu gosto muito de espaçonave, então você pode baixar um tema de espaçonave e personalizar ali o teu aplicativo com cores, aqueles fundos, os efeitos, como se fosse de uma espaçonave, ou os recursos ali de Natal, de Páscoa, de final de ano, você pode, né, ah, time de futebol, você pode colocar lá. Então você pode baixar um tema e personalizar as cores ali, a tela inicial do seu aplicativo. Isso vem de fábrica? Não, você instala a parte, é um recurso que você está colocando extra, além pra trazer mais funcionalidades. Então quando a gente fala de complemento, de plugin, de extensão, de tema, é isso. Esses complementos, chamado de addons, né, addons, os addons, esses complementos são recursos que vão trazer mais funcionalidades, mais aplicações, mais estilos, mais recursos ao seu programa, né, vão trazer coisas extras, coisas a mais pra você ali. Beleza? Você precisa instalar isso à parte, tá? Honey é natural de fábrica, já vem configurado assim? Não, é algo que você instala à parte. Beleza? Você personaliza, você adiciona esses recursos à parte. Beleza? E isso vai fazer com que o seu navegador execute ali algumas tarefas de forma mais aprimorada. Por exemplo, existe um negócio de tradução. Às vezes você acessa um site, o site está todo em inglês, existem ali plugins, complementos que traduzem a página pra você. Isso não é de fábrica, mas isso traz mais funcionalidade ao navegador. Isso vai fazer com que o seu navegador de internet tenha um recurso mais avançado, né, como por exemplo, o recurso de tradução de página, de tradução de site. Belezinha? Certo? Aí eu coloquei pra você, ó, o chamado de extensão, plug, tema, complemento, addon. Addon. Vamos ver uma extensão rapidinho? Pra que que serve essa extensão? A extensão, olha o nome, estender, né, a ação, estender a função, estender a capacidade de operação. Então o teu navegador, de certa forma, ele já consegue fazer algumas coisas, só que ele não é tão avançado nisso, então você pode adicionar uma extensão, você estará estendendo a capacidade de funcionamento do seu navegador. Certo? E as extensões são específicas pra cada navegador. Existem extensões que foram feitas só pro Google Chrome que vão funcionar só no Google Chrome. Existem extensões feitas pro Edge que vão funcionar só no Edge, só no Firefox, né? Então as extensões são recursos feitos especificamente pra aquele navegador. Beleza? As extensões podem ser feitas pelo próprio fabricante. Por exemplo, a empresa Google, que fez o Google Chrome, a empresa Google pode desenvolver algumas extensões pra estender a capacidade de funcionamento do navegador lá, né? Certo? Vamos lá, ó. Geralmente ele vai modificar ou estender a funcionalidade do navegador. Geralmente, olha, ó, ferramenta de dicionário, tradutor, bloqueador de anúncios, são recursos que você instala à parte, você instala extras ali pra trazer mais funcionalidade ao aplicativo, né? Aí eu trouxe aqui, ó, um exemplozinho. Eu tenho lá no meu navegador, ó, o Adblock, que é o cara que bloqueia os anúncios. Eu tenho lá o Word, Excel, PowerPoint do Google, que é o Google Docs, a ferramenta do Google Docs, os documentos da Google, né? Ali embaixo, ó, pra você ver, ó, os aplicativos do Google lá, editor de planilha, texto, apresentação. Existem muitos outros complementos. Olha aqui no exemplo do Firefox, como que é, você acessa os addons lá, lembra que eu falei? About, dois pontos, Chrome, dois pontos, barra, barra, né? Então você pode acessar aqui pra ver os recursos também. Aqui eu tenho, por exemplo, um antivírus, ó, um antivírus Avast. O Avast é uma extensão que eu coloquei a mais, né? Então o meu navegador tem ali dentro dele agora uma ferramenta de antivírus. Quando você instala o Firefox, já vem com o Avast lá dentro? Não, é um recurso que você instala a parte, né? Você adiciona ele de forma extra, de forma a mais, um recurso a mais ali. Beleza? Aqui no Edge, né? No Edge também eu tenho lá o bloqueador de anúncio, é só um exemplo pra você ver. Então uma extensão é uma função que você traz a mais ali, né? Podendo prolongar algo que ele já faz ou uma nova função também. Aí existem os plugins. O que que são os plugins? Os plugins são programas que você também instala de forma a mais, né? São recursos extras, o complemento que a gente já tá falando ali. Só que geralmente esse plugin é pra viabilizar o funcionamento de alguma coisa. Por exemplo, há um bom tempo atrás, a galera, há uns 10 anos atrás, a galera vai lembrar do que eu tô falando aqui. Você abriu o teu navegador de internet, mas pra poder ver vídeo do YouTube, pra poder assistir algum vídeo em qualquer site, você tinha que instalar um negócio lá chamado Adobe Flash Player. Lembra? O Flash Playerzinho lá, você tinha que... o JavaScript, o Java Flash Player. Lembra que você tinha que instalar um negócio? Quando você clicava pra abrir o vídeo a primeira vez, ele falava, ó, você precisa instalar aqui um plugin. O que que é isso? Esse plugin, ele vai permitir o seu navegador fazer alguma coisa. Honey, você tá falando de um recurso a mais, de um recurso extra? Não. O seu navegador, ele já tinha funcionalidade, ele já podia acessar sites. Só que ele não conseguiria reproduzir vídeos. Então, você instala esse plugin pra liberar esse efeito. Você instala um plugin pra liberar alguma função que o seu navegador não está disposto a fazer. Né? Então, os plugins, é basicamente isso, é pra viabilizar a execução de alguma outra coisa. Honey, ele vai funcionar como um antivírus? Não. Isso aí é uma extensão, é um recurso a mais que você tá instalando, né? O plugin, um grande exemplo disso, ó, é o Adobe Flash Player. Só que esse Adobe, e até hoje, continua sendo assim, tá? Só que hoje em dia, você instala o Google Chrome, você instala o Edge, você instala, tá? Quando você instala o programa, ele também já instala pra você esse plugin. Então, você não perde tempo, porque o fabricante já colocou junto no pacote ali de instalação. Tá bom? Continua tendo esses plugins. Você pode abrir as configurações lá, por exemplo, ó. Se você acessar lá as configurações lá, os componentes do sistema, o gerenciador lá dos recursos, das extensões, dos plugins, ó, você vai continuar encontrando ali os reprodutores de vídeo, né? O Adobe Flash Player, olha lá, eles continuam lá bonitinho. Aplicativos que fazem leitura de certificado. Quando você abre um site, antigamente também, você abria um site, pra ver se aquele site era seguro ou não, você tinha que instalar um plugin de leitor de certificado. Hoje, você instala o seu navegador, ele já tem esse plugin leitor de certificado também. Aí, automaticamente, você acessa o site e já faz a leitura do certificado pra ver se o site é confiável ou não, né? Então, os plugins são recursos que você instala pra poder executar ali uma função que geralmente estaria bloqueada pelo aplicativo, né? Um recurso que o aplicativo não seria capaz de fazer, aí você coloca um plugin pra ele poder fazer. Tá bom? Não é algo a mais que você está instalando ali, ó, só um recurso pra liberar o efeito, pra liberar a funcionalidade. Seria tipo isso. Certinho? Aí nós temos os temas também, ó, igual eu comentei contigo. Os temas é pra você personalizar com cor, botões, uma imagem, um efeito, um negócio 3D. Você pode colocar ali, os 3 aplicativos tem, né, a opção de você adicionar um tema. Você pode baixar temas da internet e falar, ah, eu gosto de bicicleta. Você vai lá, procura, existem temas de bicicleta. Tá bom? Existem diversos temas ali pra você usar. Agora, além de complementos e extensões, eu quero conversar contigo sobre os dados de navegação. Mas o que são dados de navegação? Dados de navegação são recursos que ficam armazenados no programa durante uma sessão de funcionamento, durante um acesso a um site, durante a visitação, durante o uso do aplicativo. Olha que legal. Quando você está navegando na internet, você lá abre o Edge, o Firefox, o Google Chrome, você abre o aplicativo e acessou lá, www.sooconcurseiro.com.br, deu um Enter, acessou o site do Sooconcurseiro. Meu gatito, minha gatita. Naquele momento em que você estava acessando o site, ficou registrado no seu navegador, ficou registrado no programa e, consequentemente, está na tua máquina. Claro que ficou no HD, né? Ficou lá no seu computador. Mas ficou registrado no teu programa que, determinado dia, determinado horário, você acessou o site do Sooconcurseiro. Aí você foi lá no site do Sooconcurseiro e, sei lá, baixou uma foto, baixou um PDF, um vídeo. Pelo fato de você ter baixado, fica registrado que você executou o download. Você fez o download, baixou um arquivo, baixou alguma coisa do site. Determinado dia, determinado horário, ele acessou o site tal e baixou esse arquivo aqui. Esse arquivo, ele baixou desse link, ó. Então, ele vai registrar todas as suas atividades. Outra coisa, quando você acessa um site, você pode digitar o teu login e senha e pedir para o seu computador, para o seu navegador, memorizar essa senha para você. Já faz isso? E toda vez que você vai acessar aquele site, o login e senha já está lá para você, é só você clicar em logar, né? É muito mais fácil que a gente não precisa ficar decorando as senhas e tal, né? Então, isso tudo que eu estou falando para você são dados de navegação. São recursos que ficam registrados no seu computador quando você faz a visitação a um site, a uma página. Foi o que eu coloquei aqui, ó. São informações armazenadas no seu computador. Olha lá, são informações armazenadas pelo programa durante a visitação, a navegação na internet. Ele armazena no seu computador. A banca vai falar assim, ah, ele armazena lá no site. Não, não armazena no site, ele armazena no computador. E outra coisa, ele pode armazenar na nuvem. Lembra que eu comentei contigo no início do bloco anterior? Acredito que você já assistiu a aula anterior. Para estar aqui, não é verdade? Esse bloco aqui já deve ter passado pela aula anterior. Mas vamos lá. Eu comentei contigo o seguinte, você pode digitar um login e senha no programa e tudo que você faz no notebook você pode pegar pelo celular, tudo que você faz no celular você pega pelo tablet, pelo computador e vai viajar, usa o computador de alguém, digita o login e senha, ele sincroniza também, né? Então ele sincroniza tudo na nuvem. Esses dados de navegação, eles podem ser sincronizados na nuvem também. E para que isso serve? Para facilitar as minhas navegações no futuro. Imagina só que no futuro eu quero acessar um site, só que eu não lembro o site que eu acessei lá no meu notebook. Eu não lembro qual foi o site que eu acessei pelo celular. Eu posso acessar, ver o histórico, e lá pelo histórico eu vejo qual é o site que eu acessei. Aí eu não sei se eu baixei o arquivo já. Será que eu baixo de novo? Pô, vai lá no histórico de downloads, vai lá no histórico de sites, de arquivos baixados, e lá pelo histórico você consegue saber se foi ou não baixado, né? Né? Então, meu gato, minha gata, os dados de navegação, eles podem ser apagados ali a qualquer momento. Qualquer momento você pode apagar, inclusive você pode configurar o seu computador para não salvar. Você fala assim, ah, eu não quero registrar, eu não quero salvar os dados de navegação. Eu não quero que sejam armazenados os dados de navegação. Você pode configurar o seu aplicativo. Beleza? Ou navegar anonimamente, mas segura que até o final do bloco eu falo para você sobre a navegação anônima. Beleza? Aí você pode apagar, igual eu falei, né? Você pode acessar lá, pedir para apagar. Essa tecla de atalho é padrão, nesse conjunto de teclas aqui, Ctrl, Shift e Delete, ele abre o sistema de configuração, de personalização, e você pode apagar. Quer ver só? Vamos dar uma olhada nos principais dados de navegação? O cara mais cobrado em prova indiscutivelmente é o histórico de navegação, que ele vai registrar ali a data, a hora e o link que você acessou. Se você é acostumado a acessar o perfil do ex, o perfil da ex, ele pode ficar registrado ali no computador que você acessou o perfil do ex, o perfil da ex. Então não é indicado ficar salvando, acessando e tal. Então, você pode apagar, aperta Ctrl H, ele abre o histórico para você, o atalho para você acessar o histórico é Ctrl H. Clica no botãozinho apagar o histórico, aí ele permite apagar para você o histórico ali. Só uma observação importante que agora que eu me liguei aqui, que isso aqui pode cair na sua prova. Você pode apagar os dados de navegação do último minuto, da última hora, da última semana, do último mês ou desde o começo. Então existem diversas possibilidades. Sempre quando você vai apagar, você vai apagar necessariamente tudo? Não. Você pode apagar só o que foi feito na última hora, por exemplo. Só o que foi feito na última semana, nos últimos sete dias. Depende muito de aplicativo para aplicativo. Tem aplicativo que fala assim, nos últimos 60 segundos, nos últimos 60 minutos, ou no último 1 minuto, no último 1 hora. Então ele pode jogar ali alguns termos, mas é basicamente isso. O que eu acabei de fazer, ou a última hora, o último dia, o último mês, a última semana, desde o começo, o último ano não, tá? O último ano não tem. É desde o começo daí. Apaga o último mês ou desde o começo. Então isso vale para tudo, né? Para todos os dados de navegação, de forma geral. Você acessa lá os dados de navegação, pede para apagar tudo o que você quiser. Só da última hora, só da último mês. Um grande exemplo disso é o histórico. Você pode acessar lá e pedir para apagar só aquilo que você viu ali nos últimos minutos, na última hora. Certo? Além do histórico do site, existe também o histórico dos arquivos baixados. São dois históricos. O histórico da página que você visitou e o histórico do arquivo que você baixou. Certinho? Aí a banca pode vir na safadeza. Ela fala assim, você pode apagar o histórico? Claro. Apagando o histórico, você também apaga os arquivos que baixou? Aí não. Quer ver que interessante? Eu vou baixar um PDF aqui do site, vou colocar o PDF num pendrive, vou pegar o pendrive e vou pôr o pendrive no meu bolso. Aí eu vou lá no navegador e eu peço para apagar os dados de download, os históricos de download. Se eu pedir para apagar o histórico, ele vai apagar o arquivo que está no pendrive no meu bolso? Ele vai... Pelo Wi-Fi ele vai apagar? Uai, como assim? Pelo Wi-Fi, Rani? Pelo Bluetooth? Como é que ele vai apagar o que está no... Então ele não apaga necessariamente o arquivo. Quando você apaga os históricos, você está apagando só o registro. Você apaga o histórico, você apaga o registro. Outra coisa que pode aparecer para você, se você apagar o site que você visitou, se você apagar o histórico, ele vai impedir que você acesse o site de novo? Eu até coloquei aqui, não impede que você acesse a página. Se você apagar o site, ele apaga os arquivos? Não, ele também não apaga os arquivos que eu baixei. São coisas distintas. O histórico, meu gatinho, minha gatinha, é só um registro do que você fez. Não vai influenciar se você pode ou não acessar de novo, não vai influenciar se você vai... se os seus arquivos serão apagados, se vai bloquear, se vai ter que ficar digitando senha para acessar de novo. Não acontece isso, né? Então o histórico você pode acessar pelo Ctrl J, não é Ctrl D, tá bom? O histórico de downloads não é Ctrl D, Ctrl D é adicionar aos favoritos, é diferente. Tá bom? Então o histórico de downloads são os arquivos que você baixou ali. Outra coisa que nós temos de dados de navegação são os formulários. Alguma vez você já começou a escrever seu nome e ele já te dava ali a informação completa? Era só você clicar que ele já preencheu o formulário? Você começou a escrever o CEP ali, você clicou e ele já preencheu tudo para você? Isso são os dados de formulário. Por que que ele salva? Por que que ele registra isso no nosso computador? Por que que os navegadores registram e armazenam isso? Para facilitar os preenchimentos no futuro. Você não quer agilidade? Você não quer ganhar tempo? Pô, eu quero rapidez, eu quero dinamicidade, eu quero ir rápido. Então é muito mais fácil. Se eu perguntar para você, qual é a numeração da tua CNH? Qual é o CEP da tua casa? Qual é a placa do teu carro? Qual é o chassi do teu carro para você tirar um extrato lá no site do Detran? São informações que a gente dificilmente decora. Qual é o CEP da tua mãe e da esposa? São informações que a gente dificilmente vai decorar, né? Do marido e tal. Então, os dados de formulário, eles vão registrar essas informações para facilitar a sua navegação no futuro, né? Inclusive, as ferramentas lá, os anti-phishings e tal, as ferramentas de proteção, elas vão auxiliar para que esses dados não sejam vazados, essas informações não sejam vazadas na internet, né? Outra coisa é você armazenar o login e senha. Isso é interessante, né? Você vai acessar um site, não precisa ficar digitando toda hora mesmo o login e senha. Você vai acessar o site e já está o login e senha para você. É só você clicar em fazer o login lá, acessar a conta. Fica mais rápido, fica mais fácil de usar a internet ali, o navegador, né? Então, também dá para registrar ali as senhas salvas. E agora um recurso muito esquisitinho, os cookies. Além dos cookies, existe um outro recurso chamado cache. Olha lá comigo, ó. Existe a cache da navegação. O que são os caches e os cookies? Vem comigo que eu vou te explicar o cookie rapidinho. E já já a gente dá uma olhada nas características lá. Cookies. Seguinte. Alguma vez você já acessou um site e o site pediu qual idioma que você queria? Qual é o teu idioma? Tipo, acessar o site da Tesla. Se você vai abrir o site da Tesla hoje, a primeira vez, ele vai perguntar qual é o seu idioma. Você vai colocar português. Fecha tudo, desliga, liga o computador de novo. Acesse o site da Tesla. Você não precisa mais informar que é português. Por que eu não preciso, Rani? Porque essa preferência, esse registro, esse seu gosto, ficou registrado no seu navegador. Ficou registrado no seu computador. E quando você for acessar o site da Tesla de novo, esse registro já vai informar automaticamente. Você não perde tempo tendo que marcar, selecionar. Quer ver outra coisa? Se você entrar num site lá e colocar várias coisas no carrinho de compras, fecha tudo, desliga, liga de novo, acessa o mesmo site, os itens vão estar lá no carrinho de compras. Aí você fala, meu Deus, que bruxaria é essa? Não é bruxaria, é tecnologia. Já diria o Juarez da TechPix. Esse recurso, essa tecnologia é chamada de cookie, que é uma preferência, é um gosto que você tem, e essa preferência, esse gosto, vai ser exibido lá na tela. Você não precisa ficar personalizando, você não perde tempo tendo que configurar tudo de novo. Ah, já aconteceu de você acessar um site e ter lá, pedir qual é o tamanho da fonte, a largura, a cor, já aconteceu? Então você adiciona as suas preferências, você não perde tempo tendo que personalizar toda vez, né? Uma vez que você registrar, fica salvo em cookies. E toda vez que você acessar aquele site, os cookies vão personalizar para você. Então essas pequenas informações da visitação ficam salvas no seu computador. E toda vez que você for acessar o site, ele vai personalizar lá para você. Ó, as informações são enviadas do site para o seu computador, né? Cor de fundo, idioma, tamanho da letra, carrinho de compras, todos os exemplos que eu te dei. Beleza? São os dados armazenados no seu computador. Toda vez que você acessar o site, ele vai reenviar isso para o site, você não perde tempo tendo que personalizar. O seu navegador já diz o que você gosta, né? Você não perde tempo. Então esse é o objetivo dos cookies, beleza? Só que se você quiser, você pode impedir que ele seja armazenado. Fala, eu não quero, eu não quero armazenar. Então você vai lá, lembra que eu falei? Você pode pedir para o seu navegador não registrar os dados de navegação? Então você pode personalizar isso, né? Aí nós temos lá os tipos de cookies. Nós temos lá cookies de sessão e cookies de persistências. O que são cookies de sessão? O que são cookies persistentes? Bom, sendo sincero contigo, duvido muito que a banca vai trazer algo tão avançado assim, tá? Mas existem sim cookies de sessão, cookies persistentes. Esses cookies de sessões, eles ficam registrados ali no seu computador só durante o acesso ao site. Quando você desliga, liga de novo, ele apaga, daí você tem que personalizar tudo de novo. E o cookie persistente? O cookie persistente ele fica registrado, mesmo quando você desliga e liga de novo, tá? Então o cookie de sessão, ele é temporário, o cookie persistente, ele fica registrado no seu computador lá, né? Então esses são os cookies. Alguns sites podem usar os cookies para fazer ataques. Agora, Rani, eu quero entender toda a sistemática de um ataque. Poxa, pra quê? Isso não vai cair na sua prova. Então você não precisa entender toda... Ah, Rani, eu vou acessar um site. Como é que eu faço pra... Eu tenho um site. Como é que eu faço pra fazer um ataque? Pô, aí não é o objetivo, né? É só pra você entender que esses cookies podem ser utilizados pra fazer ataques, tá bom? Ah, ele é um vírus? Não, ele não é um vírus. Ele não é um malware. Ele é um dado de navegação. Olha aqui, ó. Ele é um recurso, ele é um dado de navegação. Que pode ser usado ali pra cometer ataques e tudo mais. Só que não é esse o objetivo. Ele não foi criado pra isso, né? Beleza? Então os cookies não são necessariamente programas maliciosos, mas podem sim ser utilizados. Olha um exemplo aqui, ó. Você usando o seu computador, acessou a internet, acessou um site. Esse site vai pôr os cookies lá no seu computador, através da internet. Aqui, mesma coisa, ó. Quando você acessar o site de novo, os cookies já vai personalizar o site pra você. Deixei uma imagenzinha bonitinha. Inclusive, hoje em dia, quando você acessa algum site, o site fala assim, Ei, pra acessar o site você precisa aceitar os cookies. Pra acessar o site você precisa aceitar os cookies. Por que, Rani, que alguns sites exigem, obrigam que eu acesse através dos cookies? Pra poder depois ficar bombardeando o seu computador com propagandas, promoções e tal. Uma dica é acessar de forma anônima. Vai acessar o site. O site tá pedindo pra você salvar os cookies. Copia o link lá, abra a navegação anônima, acessa o site pela navegação anônima. Porque a navegação anônima, ela apaga os cookies, né? Ela não permite que os cookies sejam armazenados. Beleza? Só que vamos lá. Cookies são diferentes de dados de navegação. Ah, desculpa, são diferentes de cache. O que é o cache? Vamos lá. Cookies são só as suas preferências. O idioma, o carrinho de compras. Agora, vamos lá. O cache, ele é necessariamente o site que vai ficar salvo no seu computador. Vai, como assim, professor? Isso mesmo. Ele pega o site e salva na tua máquina. É possível fazer isso? É. Se é um site que você acessa todo dia, frequentemente, é um site muito recorrente no acesso, o teu navegador é inteligente. Ele fala assim, cara, todo dia o Joaquim, o Pedro e a Maria acessam o site do seu concurseiro. Todo dia. Sabe o que eu vou fazer? Aí, automaticamente, ele vai pegar aquela tela, aqueles recursos, os botões, as imagens, o texto, ele vai pegar aquilo e vai salvar no seu computador em formato de cache. Por quê? Porque quando você for acessar o site de novo, as informações já estão pré-montadas na tua máquina. Aí, ele pega aquilo que está pré-montado e já mostra na tela, você não perde tanto tempo. Se a tua internet estiver lenta, o negócio já está na tela para você. Então, o cache, ele basicamente vai salvar na tua máquina os elementos do site. Os botões, as imagens, os textos, os links. Ele vai salvar os recursos que estão aparecendo na tela para você. Né? Então, o cache é uma técnica de memorização. Ele vai armazenar as páginas no HD da máquina do seu computador. Aí, quando você ficar acessando o site de novo, ele já vai montar ali os conteúdos de forma muito mais rápida. Vai pré-montar tudo ali para facilitar a sua navegação no futuro. Olha, ele vai armazenar as informações do site, imagens, imagens ali, pequenos scriptzinhos, textos, os gifzinhos, pequenos vídeos. Honey, eu vou acessar o YouTube, eu vou pedir para o YouTube entrar no cache. Ele vai salvar aquele vídeo do YouTube? Não necessariamente. Ele até pode salvar um videozinho, uma imagem, um script, mas não é necessário. Ah, eu vou acessar o site do seu concurseiro, vou pedir para colocar esse site no meu cache. Ele vai salvar todas as aulas? Claro que não, né? Mas, geralmente, ele pega ali os conteúdos mais básicos, mais gerais. Uma imagem, um botão, uma cor de fundo, um link, um texto, suas informações mais comuns. E você pode atualizar o seu cache. Quer ver que é interessante? Se você acessar, vou dar um exemplo, tá? Você vai acessar hoje a página do seu concurseiro. Acesse o site lá. Vai estar aparecendo lá a foto do professor Fábio, por exemplo. Amanhã o pessoal vai trocar essa foto. Ao invés de estar aparecendo a foto do professor Fábio, vai aparecer lá, sei lá, alguma informação de algum concurso. Sei lá, Polícia Civil do Amazonas, só dando um exemplo, né? Ou o concurso da Senza, sei lá. Vai aparecer alguma coisa diferente. Não é mais a foto do professor Fábio. Mas o seu computador salvou ali na sua máquina a foto do professor Fábio. Aí você fala, mas já atualizou, Rani, eu quero um novo recurso. Então é indicado, toda vez que você acessar um site lá, aperta Ctrl Shift R, Ctrl F5, ou um dos dois, né? O Ctrl Shift R ou o Ctrl F5. São comandos em atalhos que vão atualizar o seu cache. Vai pegar todo o conteúdo novo, vai pegar todo o conteúdo atualizado do site e vai atualizar o cache pra você. Tá bom? Então não confunda cache com os cookies. Basicamente, quando você vai acessar um site, ele pega esse conteúdo do site e coloca no seu HD. Coloca lá na sua máquina. E quando você for acessar o site de novo, primeiro ele pega as informações que já estão ali, pra ficar mais fácil de montar na tela, né? Fica mais fácil de montar. Ah, igual eu comentei contigo, você pode limpar todos esses dados de navegação. Você fala, Rani, eu não quero cache, cookies, eu não quero. Você pode ir lá e personalizar, né? Eu coloquei por padrão, eles já vão salvar, exceto na navegação anônima, que eu vou falar agora pra você. Você pode desabilitar, né? Você pode apagar só um dos recursos. Eu quero apagar só o histórico. Eu quero apagar só os cookies. Você pode apagar só um, pode apagar tudo. Igual eu comentei, você pode apagar da última hora, do último dia, da última semana, do último mês, desde o começo. Comanda em atalho, press, Ctrl Shift, delete. Beleza? Ou clica lá nas configurações. Clica lá no menu, configurações, apagar dados de navegação. Aí você tem tudo aqui, ó. As opçõezinhas lá pra apagar os dados de navegação. Certo? Aí antes de finalizar, eu quero falar contigo sobre a navegação anônima, sobre a navegação privada. A navegação anônima, a navegação privada, é uma navegação que não vai registrar no seu computador quando você fechar o navegador. Irã, eu não entendi nada. Seguinte, você vai acessar um site, o site vai salvar o histórico. Se você fizer o download, vai salvar o histórico do download. Cache, cookie, se for um site frequente, né? Cache. Cache, os cookies ali, se tem alguma preferência. Login e senha. Agora pensa comigo. Você foi passar as férias na casa de um parente e todo dia você tá usando o computador dele ali, dela e tá fazendo alguma coisa. Pô, vai ficar registrando tudo no computador do seu parente? Ou você passou no concurso e tá no trabalho. Você todo dia tem o seu horário ali pra cumprir a tua escala e, sei lá, você trabalha no período da manhã. No período da tarde vem um outro funcionário público pra te substituir. Pô, então é o mesmo computador pra várias pessoas usarem? Como é que você vai ficar usando um computador que tem um fluxo de pessoas diferentes? Como é que você vai ficar usando um computador que vai salvar um monte de informação tua? Então, nesse caso, você usa a navegação anônima, a navegação privada. Você abre o seu navegador, você faz um monte de coisa lá. Quando você clicar no desenho do xizinho, quando você clica no desenho do xizinho, ele apaga todos os dados de navegação pra você. Ele vai apagar os caches, os cookies, login e senha, dados de formulário, enfim, histórico, download, tudo que eu falei pra você. Quando você clicar lá pra apagar, ele vai apagar. Quando você clicar, desculpa, quando você clicar pra fechar, ele vai apagar tudo. Certo? Então, os navegadores de internet, ele tem essa navegação anônima, em private, privada, navegação incógnita, ó. Pode aparecer esse termo, navegação incógnita. E quando você clica pra fechar, ele apaga tudo. Só tem duas coisas que ele não vai apagar. E isso aqui pode cair na sua prova, que são as exceções. O que ele não apaga, professor? Quando você clica no xizinho pra fechar, ele não apaga os arquivos que você baixou. Se você baixou um PDF lá, clicou pra fechar, ele não apaga o arquivo. E outra, se você tá navegando anonimamente, clicou no desenho da estrela. O que faz o desenho da estrela? Adiciona os favoritos. Clicou no desenho da estrela, ele adiciona os favoritos. E se você clicar pra fechar, ele não apaga. Por que, professor? Vem comigo. Favoritos são dados de navegação? Favoritos não são dados de navegação. Eu não falei, eu falei pra você de dados de formulário, histórico de download, histórico de visitação, caches, cookies, login, sem... Eu trabalhei pra você várias coisas sobre dados de navegação. Agora, favoritos não é um dado de navegação. Então, quando você acessa um site anonimamente e adiciona os favoritos, esse site vai permanecer lá nos favoritos, mesmo se você fechar o navegador. Foi o que eu coloquei aqui. Ele não apaga os arquivos. O arquivo que você baixou, ele continua lá pra você. Ele não apaga o arquivo e ele também não apaga os favoritos. Certo? Qual é o comando em atalho, Rani, pra isso? O padrão é Ctrl Shift P. Edge, Firefox, né? Eles trabalham com Ctrl Shift P. O Google Chrome... Ah, tem o Edge novo, né? A versão atualizada, ó. Ctrl Shift N. Como que eu posso fazer também? Você pode vir aqui, ó. Nós temos aqui o Microsoft Edge. Além do atalho, você pode vir aqui, ó. E aqui você pode pedir pra abrir uma nova janela anônima, ó. Uma nova janela privada. Tá vendo? Então você tem ali no menuzinho a opção de nova janela anônima, nova janela privada. E lembrando que as últimas atualizaçõezinhas do Edge, né? As últimas atualizaçõezinhas do Edge, veio lá com Ctrl Shift N. Certo? Então, padrãozinho lá no Internet Explorer Mozilla Firefox, Ctrl Shift P. O padrãozinho de tecla de atalho no Google Chrome e no Edge. Comando em atalho padrão, Ctrl Shift N. Beleza? Depois, pediu pra fechar, ele apaga os dados de navegação, permanece favorito e permanece também lá os arquivos que você baixou. Certo? Meu querido, minha querida, antes de eu fechar, eu quero te mostrar aqui os principais comandos em atalhos. Muitas pessoas se perguntam no meio da aula, falam, Hans, você não vai falar dos atalhos? Eu não faço a leitura de atalho contigo porque é perda de tempo, eu vou ficar matando aula. Eu posso ficar aqui, tipo, 10 minutos fazendo a leitura. Vamos lá, nova aba, Ctrl T. Nova janela, Ctrl N. Reabrir última guia, última aba fechada, Ctrl Shift T. Pô, a leitura, você já não sabe fazer sozinho? Caramba, você sabe, né? Então eu não vou ficar matando o teu tempo aqui, eu não vou ficar, né, de conversar o fiado pra cima do C. Então você já consegue fazer essas leituras aqui, então, né, não precisa de mim pra isso. Eu só quero chamar a tua atenção pra um dos poucos atalhos que são diferentes. A maioria dos comandos em atalhos são padrões pra todos eles, tá? Uma das poucas diferenças que nós temos é na navegação anônima, que você usa Ctrl Shift N no Microsoft Edge, no Google Chrome, e o Ctrl Shift P é o Internet Explorer e no Mozilla Firefox, que é o comando em atalho ali, que os poucos que diferenciam, né? Se você perceber, o resto é basicamente tudo igual. Os comandos vão ser todos parecidos dali. Belezinha, belezinha até aqui, meu querido, minha querida. Então pega no materialzinho aí que tá disponível pra você os atalhos, muito importante. Imprima, deixa do lado do seu computador. Toda vez que você for usar o computador agora, abandona o mouse, pega o mouse, joga o mouse no mato, né, ou igual diz os cearenses que eu amo tanto de paixão, rebola no mato, que é jogar fora, né, descartar, e use só os comandos em atalhos agora. Eu tenho certeza que vai te ajudar na hora da prova, né, porque cai, questões de atalho caem em prova. É importante, viu? Fechou? Então, eu te aguardo aí nas próximas aulas pra nós estudarmos mais algumas coisinhas bacaninhas da internet aí. Certo, certo, certo? Fica comigo aí. Até lá. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.